Esse time é gigante e a gente é gigante também, cara. Ele vai confiar nele e assim por diante, cara. Todo mundo confiando em cada um, velho. A gente só chegou nesse momento agora tão especial porque o grupo tá muito forte, cara. Tá muito forte, tá muito unido. Vocês estão cumprindo a risca que a gente tá fazendo. Oh, bravo, bravo, bravo! Naturalmente o resultado vai acontecer, rapaziada. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu tenho confiança em cada um. Então vamos entrar lá com o cara de cada dividido. Não vamos perder nenhuma. No alto e embaixo, esses caras não vão ver a cor da bola, rapaziada. Pra cima. Vamos botar tudo dentro de campo, cara. Vamos dar o sangue, caralho. A gente vai aqui pra fazer história, mano. Jogo decisivo. Erro zero. É homem a homem. O cara não pode dominar sozinho, velho. Mata a jogada. A gente vem e respira. E outra coisa. Fica com a bola. Quanto mais a gente ver a bola, menos a gente vai correr e mais opção de gol a gente vai ter lá na frente. Beleza? Um bom jogo. A gente possa voltar pro veteado feliz aqui com grandes resultados. Vai, cara. Vai, vai. Vamos aí, caralho. Vai, cara. Vai, cara. Vamos lá! Andou na técnica, foi na raça, cara. E isso aí eu explico que o Corinthians é o nosso espírito. Agora, descansar aqui como o Oscar falou, pra entrar mais fortes no próximo jogo. Um, dois, três, corinthias! E aí Um, dois, três, corinthias! Um, dois, três, corinthias! Um, dois, três, corinthias! Tem confiança no nosso pênalti, o Cauê vai pegar, caralho. A gente só precisa fazer o nome, o Cauê vai pegar. Um, dois, três, corinthias! 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 Porra, vamos! Vamos, vamos! Vamos, isso é Corinthians, caralho! A gente só chegou nesse momento agora tão especial porque o grupo está muito forte, está muito forte, está muito unido e vocês estão cumprindo a risca que a gente está fazendo. A gente chegou numa final, cara! Chegou numa final! A gente não levou nenhum gol no campeonato! Nenhum gol no campeonato! Parabéns aí pela qualificação. Acho que esse jogo foi muito mais entregue, muito mais raça, muito mais corinto do que na técnica. Mas fazer o quê? Foi o que deu e a gente fez bem. Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Tchau, tchau. 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 Tchau.